Música É isso que nós queremos Senhor Queremos que hoje o Senhor tenha a total liberdade para sondar o nosso ser Para ir no mais profundo E que o teu próprio Espírito Santo Senhor Possa fazer a obra de por um lado nos convencer Daquilo que precisa sair de nós E por outro lado até mesmo tirar aquilo que precisa sair de nós Senhor faz algo especial Faz algo profundo Queima o teu fogo no nosso interior E enche-nos com o teu Espírito Senhor o que nós te pedimos É que nós possamos sair daqui Mais parecidos com o Senhor Mais parecidos Com aquilo que o Senhor nos criou para si Amém Amém Senhor nós te amamos Amém É por isso que nós te imploramos isso Amém Vem Senhor Jesus Amém Amém Aleluia Amém Senhor Jesus Amém Senhor Jesus Nós estamos no final da nossa série A série Descubra a fonte em seu interior Descubra a fonte em seu interior E nós já passamos dentro dessa série por quatro mensagens Por quatro palavras A primeira palavra foi Descubra a fonte em seu interior Então a primeira palavra foi o quadro típico da nossa série Onde nós vimos que há algo dentro de nós Que pode fluir Em segundo lugar Para que essa fonte do nosso interior Possa realmente Fazer algo Possa realmente fazer valer a sua função É necessário que nós tenhamos uma Alimentação Saudável Amém E nós vimos que uma alimentação saudável É aquela que combina com a nossa essência E a nossa essência Nós fomos criados a partir dele A partir dele Nós somos feitos de Deus Mais específico É Deus também Mas mais específico De Cristo Nós fomos feitos de Cristo Antes de todas as coisas Nele tudo subsiste E nele foram criadas Todas as coisas No céu sobre a terra E para a terra As visílias e as visílias Quer tronos Quer soberanias Quer principados Quer protestais Tudo foi feito Mas veio Ele E mar Então nós somos feitos dele Cristo Então a alimentação saudável Vamos alimentar dele Cristo Amém E aí nós passamos então Para a terceira semana Transformados Com um Propósito Então nós somos transformados Nós temos essa fonte Em nosso interior Mas por que nós temos essa fonte Deus tem um propósito Nas nossas vidas Falando em propósito Nas nossas vidas Um dos grandes propósitos Que Deus tem para nós É por isso que a fonte Sai do nosso interior Por que ela não fica lá no interior Por que ela é uma fonte no interior Por que não é um manancial No interior Por que ela é um rio no interior Por que não é um lago no interior Por que é uma fonte no interior porque precisa alcançar outras pessoas primeiro todos alcançarem completamente e depois alcançar outras pessoas por isso nós somos ensinados de duas novas e agora para finalizar essa série para realmente nós descobrirmos a fonte do nosso interior e essa fonte de Jorá, como nós vimos nesse hino nós temos a fonte do nosso interior, sim ou não? ela flui? certeza ou tem hora que vem mas aí assim está com aquela rodinha por quê? porque pode estar entulhada então para que a fonte realmente exerça lembra? vamos lá então essa fonte que está no nosso interior é para fluir pouca água, pouca vida pouca paz, pouca alegria ou muita? flui pouco ou flui muito na nossa vida na sua vida na minha vida então peraí, então não está no máximo do potencial então alguma coisa precisa mudar alguma coisa precisa se estudar precisa mudar falando em mudança o título da mensagem de hoje é metanoia eu já vou dizer o que é metanoia mas em primeiro lugar eu gostaria de abrir com os irmãos em 1ª Tessalonicenses 1ª Tessalonicenses 2, 11 e 12 e vou pedir para os irmãos lerem esse versículo para os irmãos entenderem qual será o espírito da mensagem de hoje qual vai ser o clima o espírito da mensagem de hoje 1ª Tessalonicenses 1 Tess 2, 11 e 12 quem está com sua bíblia por favor leia para nós por favor então aqui fala de os verbos são exortamos consolamos a Deus e a Deus não estamos então a mensagem de hoje tem a ver com esses 3 verbos o espírito dela tem a ver com esses 3 verbos exortar quer dizer corajar quer dizer nos colocar para frente esse é o objetivo principal mas também para que nós possamos ir para frente muitas vezes é necessário consolação então se tem dor é necessário nós sermos consolados mas não só encorajados e consolados muitas vezes nós precisamos ser admonestados e puxamos assim de ordem uma correção faz sentido? precisamos dessas 3 coisas então felizmente isso está destinado a acontecer conosco nessa noite mas aqui diz como que é feita essa exortação como é feita essa consolação de que maneira de que maneira de que maneira que é feita? como pai a seus filhos então graças a Deus que tanto a exortação quanto a consolação quanto até mesmo o puxão de orelha é feito como pai a seus filhos eu não tenho idade para ser seu pai então eu quero que você entenda que qualquer um desses verbos não sou eu que vou fazer hoje amém? nós temos um pai que está no céu amém? e ele é um pai que nos ama e quer nos adorizar conseguimos? glória a Deus vai ter bastante versículo hoje fique esperto metanoia é uma palavra no grego que quer dizer mudança de mente mudança de mente depois eu vou dizer algum outro sentido alguma outra aplicação dessa palavra mas mudança de mente só que na nossa vida muitas vezes não é mudança de mente cuidado qual que é a palavra que está na nossa vida normalmente? arrependimento então mudança de mente está traduzida na nossa Bíblia como arrependimento então metanoia nós estamos falando de mudança de mente e de arrependimento não é uma palavra lá muito popular lá muito bem vista a coisa a coisa que a gente mais vê os artistas falando os jogadores falando e tal ah não não me arrependo de nada não eu faria tudo de novo porque é isso mesmo eu não me arrependo é bonito esse discurso então arrependimento mudança de mente não é algo bem visto só que é algo extremamente necessário tanto que Jesus antes de começar o seu ministério em Mateus 3 2 em Mateus 3 2 esse que está falando é João Batista Jesus falou João Batista veio antes de mim para preparar o caminho então João Batista está preparando para que eu chegue como que João Batista preparou o caminho o que ele fez ele disse para o povo arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus em outras palavras metanoia porque está próximo o reino dos céus mas não só isso o próprio Senhor Jesus depois de ser batizado depois de ser estido pelo Espírito Santo depois de ter ido ao deserto ficou 40 dias 40 noites sem dejunto foi tentado por Satanás depois disso ele mesmo iria começar o seu ministério não é mais alguém falando sobre ele agora é ele mesmo falando e qual que foi a primeira palavra assim pensa Jesus foi 30 anos preparado para esse momento desde que ele nasceu ele estava destinado a cumprir o seu ministério aí quando ele finalmente começa você acha que a primeira palavra é importante ou não? sim aquilo que estava engasgado há 30 anos você já ficou 30 anos com o negócio engasgado? espero que não espero que não é, ainda não mas pensa quando Jesus falou Mateus 4,17 Mateus 4,17 veja só qual que foi a primeira palavra que saiu da boca daquele que foi Jesus Espírito Santo daí em diante passou Jesus a pregar e a dizer arrepender porque está próximo o reino do céu então tanto João Batista quanto Jesus está falando olha o reino do céu está vivo por causa disso a coisa mais inteligente que você tem que fazer para se preparar porque o reino do céu está vivo se arrepender mudar de mente metanóide entende a relevância daquilo que nós estamos falando hoje então vamos lá o que é o reino dos céus o que é o reino dos céus as vezes a gente fica tanto no automático que a gente perde o real significado das coisas o que é reino dos céus por exemplo o que é reino do José Roberto é o José Roberto é o José Roberto é o reino a vontade de quem que é feita do José Roberto o que é o reino dos céus é quando o céu vai tanto que na oração do Senhor Jesus diz venha ao teu reino seja feita a tua vontade assim você sabe disso vamos lá gente pelo menos na escolinha assim na terra como nos céus então o que é reino dos céus é quando os céus comandam sobre a terra claro que nós estamos falando que a vontade de Deus é feita sobre a terra então perceba com essa ótica com essa lente olha o que Jesus está falando olha o céu vai começar a mandar na terra Deus vai começar a querer fazer a vontade dele aqui na terra já tentou por muito tempo muito tempo deu certo algum tempo deu certo pouco tempo deu certo com algumas pessoas específicas mas a maioria das pessoas não faz a vontade mas ó está chegando está chegando a hora do céu começar a reinar sobre a terra por isso tem que mudar então para o reino dos céus tem que o que? mudar a mente refita comigo então mudar a mente metanória e aí quando eu estava meditando sobre isso viver a mente e é engraçado que esse trecho ele está em Mateus 13 não precisa abrir não está em Mateus 13 ou seja o contexto ainda é reino dos céus o contexto ainda é Deus fazendo a vontade de reinar a terra então depois de falar muita coisa sobre como é o reino dos céus lá em Mateus 13 ele termina dizendo assim porque não se coloca vinho novo em Mateus 13 porque se você coloca vinho novo no odre novo no vaso ele fala assim não pode vinho novo no velho está falando o seguinte põe velho no velho e novo no novo é isso que está escrito? não ele fala assim velho não pode vinho novo em outre velho então o que você faz? põe vinho novo em outre então está vindo uma nova forma de viver que é o céu governando sobre a terra se você coloca essa nova forma de viver para uma pessoa com mente velha vai arrebentar tanto a pessoa quanto o bem tanto a pessoa vai ficar arrebentada quanto a vontade de Deus não vai ser bem então é importante essa metanoia senhor muito importante então nós colocamos eu peço aos irmãos que se mantenham em espírito de oração não só para entender mas que essas coisas realmente aconteçam dentro de nós espírito por favor faça algo em nós que nós realmente precisamos agora nós vamos para a segunda etapa vimos que é necessário agora nós vamos ver por que é necessário que como? porque olha só mudar é gostoso? não não é gostoso o que é gostoso? ficar do seu ficar do seu ficar do jeito que está é bem mais fácil posso até falar para você neurologicamente é mais fácil seu cérebro ele vai formando ligações sináticas que vão ficando cada vez mais fortes conforme você vai repetindo aquele hábito chega ao ponto que aquele hábito já é automático perceba então a mente formou o hábito então para mudar o hábito eu tenho que mudar? a mente simples assim Deus já sabia disso as pessoas estão desculpendo agora mas Deus já sabia está falando tem que mudar a mente metabólica mas porquê? existem no alimento diário na mensagem mostra alguns problemas de uma mente antiga a primeira é o que a Bíblia chama de fermento fermento eu queria usar o versículo de Lucas 12 1 Lucas 12 1 para dizer o que obrigado João Paulo para dizer o que que é esse fermento primeiro as irmãs aí estão acostumadas a cozinhar fazer pão fazer bolo e tal qual que é a ação do fermento? o que o fermento faz? cresce mas cresce por quê? você coloca é a mesma quantidade de farinha é a mesma quantidade de ovo por que que a hora você coloca o fermento cresce? multiplica a farinha? multiplica o ovo? é mágico é químico não é mágico é biológico não é mágico o que que acontece com o bolo crescer? bonito fofinho enche de ar tá fofo encher de ar ele fica fofo então o que que aparece no meio da massa pra que o fermento faça o bolo crescer aí faz sentido ou não? você não põe fermento fica um negócio na pedra por exemplo os irmãos estão acostumados aqui com a ceia do Senhor com o partir do pão aquele pão não tem fermento por isso que ele é fermento não tem nada de ar dentro mas aí quando você faz o bolo na sua casa o fermento gera ar vamos ver o que isso significa o que que isso vamos lá pro final passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos então perceba é uma coisa importante que ele vai falar acautelaivos do fermento dos fariseus que é a hipocrisia ele está dizendo assim tome cuidado com o fermento dos fariseus e qual que é o fermento dos fariseus o que que essa metáfora de Jesus queria dizer está querendo dizer que é a hipocrisia ator o que que é a hipocrisia eu falo uma coisa mas faço outra faço o que eu digo não faço o que eu faço não só isso hipocrisia é isso que o Paulo falou quer dizer ator hipócrita quer dizer ator e naquela época das atuações se usavam máscaras então hipocrisia é isso eu coloco uma máscara e alguém pergunta assim e aí cara tudo bem? por que não? alguém te contou alguma coisa? está sabendo alguma coisa? por que você está perguntando? está tudo bem mas se tirar a máscara não está tudo bem então por que que isso é fermento? porque torna as coisas mais fáceis enche a nossa vida de ar aí você olha assim nossa que bolo maravilhoso você olha para o Paulo assim e fala que pão maravilhoso é um pão mas aí você espeta e sobra entende por que que hipocrisia era o fermento? porque parece uma coisa mas não é então essa é uma mente velha uma mente antiga que se colocar reino dos céus aí vai estomar vai quebrar tudo não vai funcionar não vai ter sustento não vai acontecer então a característica desse fermento que nós precisamos jogar fora que nesse arrependimento que nessa metabóia nós devemos mudar essa característica de sempre facilitar para mim sempre tornar as coisas mais fáceis para mim algo me veio no coração aqui é mais ou menos assim você lê alguma coisa na Bíblia ou o irmão compartilha uma palavra aqui e tal aí você fala assim ah mas não é bem assim quando você pensa quando você pensa não precisa nem falar só na loia aqui só na mente quando você pensa ah mas não é bem assim o que você está fazendo fermento fermento não vou colocar um arzinho aqui para conseguir digerir para conseguir mastigar para não ser tão difícil porque é mais fácil mudar a palavra do que a palavra mudar essa característica é uma mente antiga uma mente mudana uma mente velha pecaminosa e olha só em Efésios 5.11 Efésios 5.11 tem outra outro versículo aqui que mostra outra característica dessa mente antiga de por que nós precisamos ter uma metanoia por que nós precisamos ter uma metanoia porque a nossa condição é essa Efésios 5.11 não vai mais tem uma travada lá quem achou Efésios 5.11 por favor leia a outra nós não sejais cúmplices da obra de finanças das velhas antes porém reivindicais não sejais cúmplices das obras das velhas antes reivindicais uma mente antiga prefere o que? reprovar ou ser cúmplices quem é que gosta de reprovar alguém? de chegar para o outro e falar assim não concordo não de falar para ele que eu não concordo com ele não de falar para ele olha isso aqui que você está fazendo não é bom isso aí aí às vezes a gente prefere colocar um arzinho a gente prefere colocar um fermento então em vez de eu reprovar eu me faço cúmplice a mente antiga ela é programada para sempre voltar ao seu estágio anterior então mais que você tente fazer novos hábitos você tente mudar o seu tipo de pensamento a mente antiga ela sempre com um piloto automático pensa que você está em uma lancha e você colocou o piloto automático lá para o norte programou lá o piloto automático é para o norte aí você vê uma pedra e aí você quer desviar da pedra vai estar programado lá aí você começa a puxar lá o como é que chama? não é o leme o leme é o que? aquele negócio é o leme o titão não menos volante volante a direção do bar ok? está programado o piloto automático mas você quer virar vai ser tranquilo para virar? não aí o que vai acontecer? você virou 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 soltou ele volta assim a nossa mente então na nossa mente melhor do que reprovar é se tornar cúmplice melhor do que reprovar as obras das trevas é a nossa tendência em vez de reprovar é nos acostumar nos montar você conhece aquele exemplo do mercado de peixe sabe o exemplo do mercado de peixe? o cara que trabalha no mercado de peixe ele nem sente mais cheio de peixe né? mas eu não vou usar esse exemplo não eu quero usar um pior para você ver a capacidade da nossa mente de nos acostumar eu estou lendo um livro chamado Em Busca de Sentido do Victor Freckl que é um psicólogo que viveu em Auschwitz e em outros campos de concentração a primeira parte do livro que é a que eu estou é ele contando a experiência dele e como ele é psicólogo ele conseguiu inclusive analisar a atitude das pessoas naquele contexto e ele disse que a primeira etapa é o choque as pessoas ficam chocadas tinham uma vida agora tem outra com um monte de sofrimento com um monte de trabalho com um monte de tortura podendo morrer a qualquer momento e tal então o primeiro é o choque mas e a segunda qual que é? se acostumar apatia que é se acostumar então ele diz que naquele contexto você vê alguém morrer na sua frente era um choque olha ele diz que é mais ou menos assim pelos sintomas pelas atitudes e tal como eles já tinham visto tanta gente morrer eles já sabiam quem era o próximo então estava lá no meio da pessoa e não era por um jeito olha achando que era os máscados e olha começou a fazer isso aqui e não sei que era lá perceba e até nessa situação que é um extremo assim até de falar disso a gente a gente não acostumou com isso aí certo? se falar dessa época da história assim é uma coisa que a gente não queria tivesse na nossa história na história da humanidade não é? mas para quem estava lá até isso acostuma até isso a mente se muda é assim que é a nossa mente então existe uma corrente mundana existe um monte de obras das trevas acontecendo você concorda comigo? tem muitas obras das trevas acontecendo mas quer saber se vacilar se a gente vacilar a gente é um se não nos conforme isso pois de certo por isso não nos conforme mas eu queria que nesse momento a gente sentisse essa dor de realmente eu preciso de uma metanoía amém agora estou falando de coisas externas agora se eu consigo acostumar até com isso quanto mais com as minhas manias quanto mais com os meus problemas quanto mais com os meus pecados nós vimos brilhantemente no passado que nós somos feitos de corpo alma e espírito o nosso espírito tem consciência comunhão intuição então quando você comete um pecado eu tenho espírito então meu espírito me acusa meu espírito tem consciência então nós não ache não que as pessoas começam matando não todo mundo tem consciência amém a não ser quem nasceu sem não tem como então começa quando você comete um pecado a mente começa a apitar não é? começa não tem jeito só que pode acontecer de alinhar mente assim aí eu penso a consciência é com o outro ok? mas eu penso não é isso não deixa que passe mas todo mundo faz isso é um pensamento aí o nosso pensamento abafa a nossa consciência e aí com o tempo a consciência acusa 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 aí você vai de repente e não é incomum a gente a gente vê pessoas fazendo absurdos e você pergunta assim cara o que está acontecendo? você não anda por que você está perguntando? você não sente nada pelo menos? não sente nada isso eu estou falando dos outros mas se a luz brilha para mim quantas coisas eu já me convenci que é assim mesmo o irmão Miguel deu alguns exemplos nessa mensagem pornografia não mas é o bom do ser não é normal gente é porque antigamente não tinha celular agora tem celular então dá isso é um pensamento me torna em vez de reprovado me torna um cúmplice cúmplice tem então a nossa mente precisa mudar então antes da gente continuar então dá um minuto de anção amém amém Senhor 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 Atenção E agora como é que eu resolvo isso? Como é que a gente resolve isso? Pra vocês terem ideia de como é fácil acostumar 1 Coríntios 5 Mostra um caso De um irmão Um irmão Que O que é o termo que eu vou usar? Se atreveu a cometer fornicação Conjugação carnal Teve relações sexuais Com a esposa do pai Que provavelmente é uma drástica Aí você fala Nossa, é um absurdo Mas sabe o que é mais absurdo? É que se perguntasse para os irmãos de Coríntio De Coríntio? E Paulo estava louco E eu Mas se eu não fizer nada a respeito Mas pelo amor de Deus Isso aí não pode No meio da igreja Não Ah, é mesmo, né? Então perdeu a sensibilidade Consciência estava sensível Por isso que precisa de Arrependimento Metal Pra que nós possamos mudar E fazer a bondade do Senhor Nas nossas vidas Amém Como que isso acontece? 1 Coríntios 2 Do 12 ao 14 1 Coríntios 2 Do 12 ao 14 Produção informou aqui Que agora está funcionando Senhor, obrigado Senhor Jesus Salve Então a Palavra Nós temos a Bíblia Que nos mostra quem nós somos Que nos mostra Aquilo que nós podemos fazer Acabou de novo? Ah, foi Primeira Coríntios Coríntios Pode ser Vamos estudar bem também A Bíblia desse aqui também Primeira Coríntios Céu Céu Foi Vamos lá Vamos ler juntos E Nós não temos recebido o Espírito do mundo Recebido o Espírito que vem de Deus Para que conheçamos o que foi Deus Nos guardaram gratuito e vitamente 14 Não é assim, não é assim Pega alguém que ainda não teve a metanóide Que ainda não teve o arrependimento Que ainda tem uma mentira de Tenta, tenta sim Explicar as coisas em Deus para ela O que que é? Loucura Loucura? E aí, Rodrigão? Mas Nem um Nada Você não pode fazer Rodrigo, você não pode, Rodrigo Não, mas você é novo, cara Você tem que ser feliz, Rodrigo Entende? É? Rodrigo, vamos lá, como lá vai e tal Não, não, não Lá é loucura e tal O que é isso, Rodrigo? O que é isso? É loucura Loucura As pessoas acham que Né? Loucura E ela não pode Entendê-las Por quê? Por que que não pode Entendê-las? Porque elas se Disserem Espiritualmente Então, como eu faço Você é loucura e tal? Amém Mas não, se isso não fosse suficiente Se não fosse suficiente em Gênesis 2 Deus ter soprado e formado o Espírito em nós Em João 19 Depois da ressurreição do Senhor Jesus João 20 Se abençoar o Espírito Santo João 20 20 Ao segundo soprar Paz seja convosco Amém Ele soprou o Espírito Santo O Espírito de Deus Para dentro do nosso Espírito Então, hoje quando eu digo Eu tenho o Espírito Não quer dizer Eu tenho o meu Espírito Desse lado O Espírito de Deus Porque aquele que se olha ao Senhor É o Espírito de Deus Então, olha o potencial Que tem dentro de vocês Amém Então, como é que eu faço Para ter uma mente nova? Para fazer com que essa metanoia aconteça? Eu preciso acessar o meu Espírito Amém Colocar a minha mente Preciso colocar a minha mente no Espírito Amém Eu tenho Espírito Para reforçar isso João 16 Versículo 7 Olha qual que é a atuação A ação Do Espírito Santo de Deus Do Espírito de Deus Na nossa mente Na nossa mentalidade João 16,7 diz Mas eu lhes digo a verdade É melhor para vocês Olha que Deus Tem que ser o meu Deus Que sempre pensa melhor para nós É melhor para vocês Que eu vá Porque se eu não for O Consumador Não virá para vocês Mas se eu for Eu enviarei a vocês Amém Pode passar? Oito Quando ele vier Olha só Então, quando o Espírito vier Convencerá o mundo Do que? Do pecado 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 Então De quem é a ação Para que essa minha insensibilidade ao pecado Seja mudada E eu passe a disserir Aquilo que é pecado Ou seja Aquilo que eu feio de adeus Aquilo que desagrada a Deus E Me faz mal Porque todo pecado faz mal Porque nós não fomos criados para pecado Você não pega o peixe E faz ele voar Vai fazer bem para ele? Então Se você pegar o homem E fazer ele pecar Isso faz Mal Por mais gostoso que seja Ninguém peca Ninguém pecaria Se não fosse gostoso Mas faz Mal Então O Espírito É aquele Que vai nos Vai convencer Vai nos convencer Daquilo que é Pecado Então Eu era insensível Mas o Espírito Gera essa metanoia Gera esse arrependimento Gera essa mudança De mente E eu passo a Discerir Eu passo a entender O que é pecado O que Não é Não só isso Porque o objetivo de Deus Não é só Vamos fazer Discerir o pecado Ah não Eu quero viver Sem pecar O objetivo da vida cristã É viver sem pecar Não Esse é o primeiro passo Ainda tem A justiça O Espírito Nos convence De qual é a vontade De Deus Para as nossas vidas É isso que é a justiça É a vontade de Deus Então você quer saber Qual é a vontade de Deus Para a sua vida Eu valerei O Espírito Não tem que te falar Isso eu Entendeu Você bota no seu Espírito Dentro do Espírito de Deus E aí quando você está No seu momento de oração No seu momento de leitura bíblica De invocar o nome do Senhor Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus E não pelo Espírito Quando isso acontece Vai ficando cada vez mais claro O Espírito vai te convencer Essa é a minha vontade Para a sua vida Amém 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 Eu estava fazendo Meu planejamento financeiro As minhas metas financeiras Eu estou empolgado Com as minhas metas financeiras Agora E aí eu estudei Várias formas De administração financeira E você reserva Um tanto para as contas Um tanto para não sei o que Um tanto para não sei o que Um tanto para não sei o que E aí eu escrevi Na minha meta financeira Então eu consegui O plano que tal Em relação As minhas finanças Aí quando eu fui ler Pensei Eu vou seguir A vontade de Deus Para as minhas finanças Amém Entende? Então Quando eu quiser gastar O que eu faço? Para Deus Deus é isso aí Que eu vou fazer Quanto que eu vou ofertar Quanto que eu vou fazer? Justiça O Espírito está aí Para nos convencer Da justiça E também do juízo O Espírito nos convence O rei está voltando Conhece essa? O rei está voltando O rei está voltando A trompeta está soando O meu nome irá chamar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem me buscar O Espírito nos convence Que o Senhor está voltando Ele vai estar vencendo A nos premiar Conforme as nossas boas horas Mudança de mente Mas vamos lá Vamos resolver esse negócio Primeiro João 1 1 Como é que eu faço Para mudar de mente? Não aguento mais Alguém que já chegou na paz Não aguento mais Não aguento mais Pensar o que eu penso Não aguento mais viver Do jeito que eu vivo Já passou Já passou Se está na fase Do não aguento mais Glória a Deus Quer dizer que já Desacostumou Sim Já acostumou Acostumou Lá se selecionou Lembra-me por favor O primeiro João 1 Que o que era Para mudar de mente O que é para o Senhor O que eu vivo O que vemos Com os nossos próprios olhos O que cumpriuemos E as nossas mãos Paralte a respeito do reto da vida, pois que a vida se tornou de novos matemais, que dera a damos testemunho e anunciamos a vocês a vida negra que estava no Pai e nos foi maravilhada. A nossa comunhão é do Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Repita comigo, eu tenho Espírito. Dentro do Seu Espírito tem uma parte que se chama comunhão. E essa parte foi criada com um propósito definidíssimo, extremamente específico. Nós temos um pedaço, assim como nosso estômago foi feito para comer, assim como nosso intestino foi feito para processar a comida até o fim. Existe um órgão dentro de nós que foi feito para ter comunhão com Deus. Existe uma parte em você que só vai ser resolvida. Então, nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para quê? Para que a nossa alegria seja completa. É isso aí. Próximo. Que deles ouviu. E que os anunciados a vocês é essa. Deus é a luz. E nós é a luz. Deus é a luz. Quando eu tenho comunhão com Ele, a luz. E eu começo a mudar. Eu começo a me arrepender. Você já ouviu falar da história do quarto escuro? Já ouviu falar da história do quarto escuro? O menino foi colocado, tinha o castigo no quarto escuro. Ele ficou lá por horas. E ele estava tranquilo. Até que o pai dele chegou lá no fim do castigo e acendeu a luz. E o quarto estava cheio de barata, rato, não sei o que. E aí, meu Deus do Senhor, saiu comendo. Porque Deus é luz. Então parece que está tudo bem, mas daí vem a luz. E aí a gente consegue mudar a nossa condição. Consegue perceber a nossa condição. E aí há a verdadeira mudança. Mas como isso acontece? Como? Mundo? Não. Como que a luz brilha? Como que há arrependimento? Como que há metanoia? Como que há mudança de mente? Como mudança de mente. Relacionamento íntimo com Deus. Oração. Tempo de oração. Tempo com Deus. E pergunta como é que eu descobri isso. Eu não conheço. Não foi do mundo. É porque é assim, irmão. Quanto mais tempo você está com Deus, mais você pensa igual a Deus. Mais as coisas que incomodam Deus Também incomodam Mais as coisas que Agradam a Deus Me agradam Vamos até o nome agora Vamos até o nome, vai Se dissermos que mantemos Comunhão com Ele, levantarmos nas trevas Mentimos E não, até o nome Mentimos e não Praticamos a verdade Então, eu falo que eu ando Eu falo que eu tenho comunhão Mas ando nas? Sermento, com a presia Eu falo que eu não tenho comunhão Mas a minha vida mostra Tenta coisa Mas, glória a Deus Você dá uma luz como Ele Está na luz quando temos comunhão Uns com os outros E o Senhor Jesus, seu Filho, nos purifica De todo o pecado Eu vou só levantar um ponto aqui Para a gente arrematar depois Quando eu ando na luz Quando eu ando na luz Eu acho um negócio estranho Se andarmos na luz Como Ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Espera aí Eu ando na luz Ele está na luz Mantém o comunhão Uns com os outros O sangue me glorifica Parece que esse comunhão Os com os outros estão deslocados Eu ando na luz Eu ando na luz Problema Mas Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E E Não só perdoar os pecados E Purificar De toda Justiça Então quanto mais eu confesso Os meus pecados Eu ando no Senhor Mas eu sou perdoado Mas também eu sou Purificado Em tamanho Amém Então o primeiro ponto Para metanar acontecer Comunhão com o Senhor Fazer todo esse processo aí O momento que nós cantamos O título dele é O ciclo da comunhão com Deus É isso aí Eu me aproximo de Deus Tenho comunhão com Ele Sou iluminado Confesso os meus pecados Sou perdoado e purificado Aí aumenta a minha comunhão com Deus Aí ele começa a demonstrar outras coisas Aí eu vou confessar outras coisas E aí vai mudando Vai mudando Vai mudando Vai mudando Vai mudando Até aqui Eu sei Um dia nós seremos iguais Amém Mas Esse é o lado O outro lado é Qual que é outra forma De haver Metanar Comunhão Comunhão Mas lembra Que é a exortação Consolação E A revestação Então Hebreus 10 Outra forma de haver Detalóia As mães Podem Confirmar Os pais Podem confirmar Para que haja mudança É necessário haver Na disciplina Mas já foi Qual que é o versículo Por favor É o 10 Qual que é o versículo De Hebreus 10 Mas Hebreus 10 Mostra isso Que Como pai A seus filhos O Senhor nos Corrige O Senhor nos disciplina Então Hebreus 10 Vai passando aí Vai Começa logo Vai lá Com isso Vai passando Vai Vai Especi De tocar É passando Que vergonha Vamos Vai lá É passando Vai Vai Aqui Vai Tá Orando Senhor Jesus Amém Vai Vai Passar Vai Passar Vai 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 Passar Só falta Um cibreus 10 É o 12 É o 12 É o 12 É o 12 O 12 o que 12 12 4 Ponto Para Marinho Na luta Contra o pecado Vocês ainda não resistiram Até o sangue Pode passar Pode passar É o 5 É o 5 Isso É o 5 5 5 Boa Ponto Rodrigo E vocês Se esqueceram Da exhortação Que lhes é dirigida Como há Filhos Filho meu Não despreze A correção Do Senhor Nem desanime Enquanto você é Reprovado Reprovado Ou aqui diz Repreendido Pode passar Por ele Porque o Senhor Corrige a quem ama E castiga A todo filho A quem aceita Não é Deus Não é Deus Não é Deus Não é Deus Porque o dia Que Deus Parar De castigar O Ele Já vai Entrar Ou se ele Nunca Castigou É melhor Revir a sua Conversão Você é um filho Muito apetente Como você Pode ser Essa possibilidade Eu esqueci Essa possibilidade É bem difícil Próximo É para a disciplina Que vocês Perceberam Deus Os trata Como filhos Qual é o filho A quem o pai Não Corrige Próximo Mas se estamos Sem essa Correção O qual todos Tornaram Participantes Então Vocês são Bastardos E não Filhos Olha lá Além disso Tínhamos Os nossos Pais E tal Quanto mais O nosso Pai Espiritual Então Outro ponto Para que haja Metanoide Disciplina Tanto que Naquele caso De Corinto Daquele rapaz A igreja Então Trata Aquele caso Paulo ainda É bastante Violento Ele falou Entrega para Satanás Entrega para Satanás Então Houve Disciplina Mas Com a disciplina Lá em 2 Coríntios A gente vê o resultado Da disciplina A disciplina Produziu Ainda não Primeiro Produziu Tristeza Em primeiro lugar A disciplina Produz Tristeza E a tristeza Sim Produziu Arrependimento Tristeza Segundo Deus Tristeza Segundo Deus Produz Arrependimento Então Perceba Outra forma De haver Metanoide É esse ciclo Disciplina Tristeza Arrependimento Toda disciplina Produz Arrependimento Então É aquela Que segue Esse ciclo Disciplina Tristeza Ou seja Você Fica Descontente Com a situação E aí sim Passa Para uma Meta Arrependimento 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 Arrependimento